Olá senhoras e senhores, aqui é o Syphos e hoje nós temos o combo do deal de Jojo Bizarra de Venturi. É galera, que piada incrível. Nós temos aqui o World Spriggan amarelo e verde nas cores do próprio com o 2B a ponta verde por causa de Jojo Bizarra de Venturi com essa intro incrível feita pelo nosso chapa BK World. Vamos portanto pegar o nosso combo pra lutar no nosso novo DBB Stadium, já que a última vez que eu fiz esse combo a gente não tinha essa arena. E eu também trouxe de volta aqui o meu combo do Jotaro que tá com um combo diferente. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo e tudo mais e let it rip. E precisamos de um let it rip. Lá vai o Rage Long, o primeiro adversário do deal. Que Rage Upper foi esse que colocou o oponente pra fora da arena? Ah não, mas o deal volta. Que que foi isso que o B saiu mano? Super overfinish que aconteceu. Meu Deus mano, o vídeo hoje já começou muito bem. E quem que leva a vitória aqui foi, foi, vitória do deal. Ele não desiste. Vamos trazendo aqui os nossos Bs pro combate. E o próximo aqui, esse aqui me falaram que era o do Kermidish Dash Bros. Nós temos aqui o Vanish Fafnick com 6, Zero Wall e Dimension Dash no modo High, beleza. Tamo aí, deal também enfrentando todos os oponentes, independente das peças que acontecem dentro desses combos aí ó. Tá enfrentando esse aí, falaram que era do Kirby. Vamos ver deal. Tá enfrentando aqui essa salada de peças. Fica vivo, fica vivo. O deal leva essa também. E 3, 2, 1, Line Rift. Agora a batalha dos Ventures. Olha aí ó. Belial entrou com a F-Gear. Tem aí ó. Venture e o deal de bizarra de Venture. Esse trocadilho hoje foi de lascar rapaziada. Vamos ver se a F-Gear aí vai descer ou não vai. Imagina só quando essa ponta a gente vai com a V-Gear. Quando o nosso Savior Valkyrie estiver aqui na nossa coleção. Vem batendo ó, deal amarelíssimo, amarelo e verde com seu 2B aí. E olha só, o Bel ganhou do deal. E 3, 2, 1, Line Rift. Combo do Jotaro que tá com 7 Bump Drift. Nosso combo anterior ele tava com 10 Bump Destroy Dash. E agora o deal tá girando pra esquerda. Vamos lá aí ó. Deal e Jotaro lutando. Teimosinha da ponta Drift contra este novo B aí. Atenção. Amarelo e verde com as peças. Dando um booster do Roar Bahamante. Quem é que vai ficar de pé? Nossa, tá muito inclinado. Drift ajudando. Olha aí a vitória do Jotaro. Será? Será? Foi. Jotaro aqui que parou de pé. Impressionante, galera. Vamos trazendo mais Bs que giram pra esquerda. 3, 2, Line Rift. Aí ó. Deal tá no campo. E agora vamos pegar o nosso prêmio ali ó. Vem aqui ó. Roar Bahamante. Ele tava aí no combo embugado aí. O combo do Kirby. Mas agora, esse aqui é ele mesmo. Bastante rosa aí ó. Pra gente ver sua defesa. Dois canhotes batalhando. Moment contra o Venture. Parece que vai conseguir sim. Roar Bahamante. E enfrentando o Dio. E leva a vitória. A Bassara tá indo muito bem. E 3, 2, 1, Line Rift. Lá vai o Dio no campo. E agora lá vem a Dranzer. E galera, pra vocês que estão perguntando pra mim sobre a minha Black Dranzer. Eu também preciso adaptar os adesivos. Então tô procurando uma gráfica que me ajude com isso. Mas a gente vai ter ela aqui no canal. Vamos lá. Olha ó. Dranzer V2 enfrentando o Dio. E tá conseguindo ir muito bem. Tá se afastando com o Reboot Dash. Caramba, cai. Vai conseguir ganhar do Dio. Não, não foi não. Essa foi de novo pro Mapirão. E 3, 2, 1, Line Rift. Lá vai agora Solomon e Line Rift. Lá vem ele, vem o Dio. Aí o amarelo e o vermelho, mano. Parece o Mogo da Mastercard lutando. Mas agora o Bassara já tá de outro bem. A gente viu. O Bahamante ganhou. Agora vamos ver o Solomon se ele ganha. Vamos lá. Desce pra aquela mergulhada e afasta. Caindo aqui, aliás, batalha dos dois Bs. E o Dio ganhou. De fato, Bassara. Pra levar a vitória, precisou evoluir o seu day. Próximo adversário, por favor, por favor. Vamos lá. Aqui, 3, 2, 1, Line Rift. Entrou no campo. Vamos trazer outro do Random Booster, né? Nós temos aqui o Dynamite. A Garu. Branco, rebaixadíssimo. Bom aponta just. Até que consegue se virar bem. Pelo menos no inverno, nessa ponta eu não uso. Porque eu como naquele efe, tiro a ponta wave e performo-se muito melhor. Os dois aspando. Mas a vitória foi do Dio. A batalha prossegue, meus amigos. Vamos vendo quem é que mais a mente traz pra cá. Atenção, 3, 2, 1, Line Rift. Entrou no campo. Vamos trazer aqui, já que a gente tá falando de prêmio de Random Booster, vem o Ciclone e Ragnaruk. Vamos nós. Diga e Never. Vamos lá. Bate no 2B. Jogadão pra trás. Você escuta o árbitro do impacto. Mas agora o Ciclone e Ragnaruk dominando lá no meio. Vocês escutam os impactos. Mas olha aí. Ragnaruk com muito mais giro vai levando a vitória. Ranzo de parabéns. E 3, 2, 1, Line Rift. Lá vai o Infinity Aquiles vermelho. E agora voltou a atirar pra esquerda. Quase coloca o Iger pra fora. Lá vem o Dio. Perseguindo o jogado pra trás com muita força, gente. Olha aí. Afastado com sua Sword. Tá bem tonto lá nas bordas. E o Dio tá ali no meio. Muito bem, obrigado. E aí, mano? Quando é que ele vem, caramba? A Crise fica muito sem giro. Terminando de finalizar. Com um giro de sobra. E parece que o Aquiles vai perder pro Dio. Será? Será? Ou aqui a gente teve um empate no total. E agora a Batalha dos Mundos. 3, 2, 1, Line Rift. O World Spriggan tá com 2B. E o seu Night Dash. Vamos lá. Contra outro World Spriggan também de 2B. A diferença é com a ponta Venture. Vejamos qual que leva melhor. A gente tem um que tá girando pra esquerda. Outro que tá girando pra direita. Também temos aqui os dois 2Bs entrando em combate. Vejamos. Agora o Shu enfrentando o Dio. Aí, ó. Eles não se mexem, gente. Os dois se alimentando muito do giro um do outro. Trocação. Os dois nessa ponta. Será que vai ser o Venture que vai dar essa vantagem aí pro Dio? E atenção. Qual dos World Spriggan? Qual dos World Spriggan? Olha aí, Dio. Levando a vitória. É isso aí. Vocês viram agora World Spriggan do Zawardo do Dio. Aqui no nosso combo com o Venture de Bizarre Adventure. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem mais combos de personagem, é só vocês pedirem aqui pra gente. E fiquem agora com os comentários gordos do nosso último vídeo, né? Golden Wind de Jojo. Até a próxima e muito obrigado. E até a próxima e muito obrigado.